Olá, tudo bem? Neste vídeo vou te ensinar como fazer uma edição de foto no aplicativo PicsArt, usando a versão gratuita do editor de fotos. Durante o vídeo você verá legendas com todos os passos e ferramentas utilizadas neste tutorial. É só você seguir os passos, e se o vídeo te ajudar, deixe o like e se inscreva para acompanhar o canal. Então, vamos começar! Conforme mostrei no começo do vídeo, vou te ensinar como deixar os olhos brilhantes e realçados. Para deixar o brilho nos olhos ainda mais destacados, vou começar escurecendo o restante da foto. Para isso, vamos em ferramentas. Depois vá em ajustar. Aqui você irá principalmente diminuir o valor em brilho. Depois irá alterar os outros valores de acordo com a sua foto e com o seu gosto. Quando terminar de escurecer a foto, toque aqui para aplicar as alterações. Certo, agora vou adicionar uma vinheta na foto para deixar ela um pouco mais escura. Para isso, vá em efeitos. Depois selecione a categoria FX. E toque duas vezes no efeito vinheta. Faça alterações nos valores para suavizar a vinheta. Certo, agora nós iremos deixar os olhos brilhando, numa cor azul intensa. Para isso, vamos usar a ferramenta Sticker. Use a ferramenta de busca e pesquise por Blue Light. Luz azul em inglês. Escolha este adesivo. Agora vamos mudar o modo de mesclagem do brilho azul. Aqui na parte de baixo vá em Mesclar e mude para o modo sobrepor. Posicione o brilho em cima do olho. Você pode usar dois dedos para redimensionar o adesivo. Após posicionar e redimensionar o brilho, você irá tocar neste botãozinho aqui em cima. Depois toque em Duplicar. E irá posicionar novamente o brilho em cima do olho. Você irá repetir esses passos, até ter três brilhos em cada olho. Quando terminar, toque aqui em cima para aplicar as alterações. Pronto! Foi fácil, não é mesmo? Agora toque aqui em cima para salvar sua imagem. A seguir vou te mostrar o mesmo método, porém usando a foto de uma pessoa para demonstrar. Assista o vídeo até o final. Assista o vídeo até o final. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal para acompanhar nossos tutoriais. Envie o vídeo para algum amigo, pode ser que ajude ele também. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Até a próxima, falou, tchau, tchau.